A pesquisa foi realizada através de dados dos processos em tramitação na 7ª Vara Criminal de Terezina. Além de fazer o mapeamento das drogas no Estado, o estudo também divulgou o perfil de usuários e de traficantes no Piauí. Do usuário, é uma pessoa de classe média, algum sem instrução e sem opção de trabalho e de emprego. O traficante também se trata, na sua maioria, de pessoas simples, pessoas do povo, e que por necessidade de uma melhora de vida econômica, angariou por esse lado errado da vida no tráfico de entorpecentes. Mas são pessoas de classe média, classe média baixa, que infelizmente se envolvem com o tráfico de entorpecentes. Dentre os dados levantados, alguns se destacaram. Segundo a pesquisa, os homens continuam sendo maioria nas prisões por tráfico. No total, o número chega a quase 80%. O relatório também mostrou que 2.929 pessoas estão cumprindo pena nos presídios do Estado. 20% das prisões na capital ocorrem por conta do tráfico de drogas. O crack continua sendo a droga mais consumida pelos usuários. Em segundo lugar, vem a maconha e, por último, a cocaína. Os dados também revelaram que, quando o assunto é tráfico de drogas, 56% da população carcerária é formada por jovens, com menos de 29 anos. Além dessas informações, a pesquisa também trouxe outros dados que chamaram a atenção. As mulheres, por exemplo, estão participando mais do tráfico de drogas. Quando o marido, que é o traficante, é preso, é ela que assume o comando. O estudo também divulgou os bairros da capital mais disputados e dominados pelo tráfico de drogas. O centro é a região mais procurada pelos traficantes. Em segundo lugar, está o bairro de Seu Arco Verde, na zona sudeste. Em terceiro, São Joaquim, região norte da capital. A corredoria, a partir desse relatório, vai abrir o debate público na capital e no interior do Estado, sobre o tráfico e o uso de drogas em nosso Estado. Agora, compete a polícias depurar esse perfil, estudar esse perfil, para reavaliar se o combate está sendo...